Imagina se ele tá bebendo com a peça na mão Imagina se no beco ele entrega de mão a mão Aí os pico, não comada não Aí os cop, não comada não Mas por causa de um papel, uma caneta e umas palavras A justiça me bregava, a justiça embaçava na minha vida Correria na minha vida que eu sonhava De ser cantor e alegrar todas quebradas Eu tô acabando o lixo, tô gastado pensando de mim Tenho pena De pouco em pouco, aos poucos eu vou me matando e a morte é lenta O espelho virou, o meu inimigo, a dor não passou Não sou meu amigo e logo de tanto fica só tentando Parece que virou um ciclo Desculpa Eu sei que chorar pra você é difícil E você no alto, olhando pra baixo Não quero pular, eu tô no precipício E nada pode impedir Mas se alguém perguntar se eu tô bem Eu consigo sair daqui Complicar ações Alguém, por favor, vem me tirando aqui Eu só quero um abraço, fazer desabafo Mas já que ninguém quer ouvir, tô aqui Cês falam que é pescura Não conhecem nada de mim Será que vai ser pescura quando tiver coragem e botar um fim? Oh, mãe Obrigado pelas palavras Você me falando, ajudando É tudo que eu precisei quando não tinha nada Oh, pai Obrigado pela sua calma A sua piada engraçada E o seu abraço, minha calma Eu peço perdão por não ser a pessoa que o mundo quis que eu fosse Eu peço perdão pra mim mesmo por tanta vergonha de mim Amor, me desculpa, eu sempre te amei E acho que logo cê sabe era disso Agradeço por sempre tá junto comigo E quando tava junto eu me senti bonito Agradeço por sempre tá junto com a minha calma Agradeço por sempre tá junto com a minha calma Agradeço por sempre tá junto com a minha calma